Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Deadmatch94, aqui é o Matheus, e vamos então para a parte final, entre aspas, né, final de aspas, porque tem outra parte, talvez, dependendo da sua escolha, no final dessa parte, então vamos para a próxima parte aí, que é a parte do laboratório, então chegando aqui no laboratório, temos nossos itens aqui normais, e vamos pegar aqui então o Moldisk, que temos que levar obrigatoriamente, vamos achar, cadê o Moldisk? Cadê o Moldisk? Vamos procurar o Moldisk aqui, Moldisk, aqui é o Moldisk, vamos esperar o Moldisk, e vamos entrar na porta dupla. Aqui temos um tanque de gasolina, né, para quem quiser queimar os corpos dos zumbis que forem matar, temos aqui um zumbi que nós iremos matar ou desviar, tentem explodir a cabeça ou desviar dele, pessoal, porque esses três zumbis que tem aqui em cima nessa primeira parte, nessa arinha aqui onde nós estamos, eles viram todos Crimson Head, se nós não explodirmos a cabeça deles, ou ainda não queimarmos o corpo deles, então tentem sempre explodir a cabeça desses daqui, então, uma dica que eu deixo para vocês, se vocês tiverem bastante Flash Grenade, vocês fazem o seguinte, vocês equipem, deixem ele pegar vocês, o Chris vai usar a Flash Grenade, vocês se afastem para não afetar vocês também, opa, carai, nossa, velho, vamos ver aqui, beleza, agora sim, explodimos, nossa, dei dois tiros ali no vago, beleza, vamos explodir a cabeça dele, temos aqui mais um, vamos deixar o mesmo esquema, então, pega, beleza, ele vai nos morder, vamos enfiar a manga na boca dele, e vamos explodir a cabeça dele para ele não voltar como o Crimson Head, aqui temos outro também, mesma coisa, ô carai, nossa, ele pegou por trás, deu uma gaia por trás, mano, vamos, agora pega o que ele está na frente, beleza, vamos enfiar na boca dele, mesma coisa, afastamos e, boom, toma, aqui temos um modisque, vamos pegar esse modisque, o filho da puta me mordeu, é um fusão mesmo, acho que também eu atiei também ali, deixei ele me pegar por trás, mas enfim, vamos continuar aqui, temos aqui umas ervas, vamos usar essas ervas aqui que tem aqui, né, vamos aproveitar que estamos aqui, e vamos usar essas ervas aqui que temos aqui para ficarmos no Fine, né, vamos, vamos continuar o jogo no Fine, não, o caucho, eu não gosto muito de ficar no caucho, não sei porquê, sempre uso ervas verdes para continuar no Fine, não gosto muito da cor, da cor amarela do, da vida do Resident Evil, mas, vamos continuar aqui, então, como eu falei, se vocês tiverem bastante granadas, como eu tenho ali, tinha sete, né, então, usem essa tática para explodir a cabeça destes zumbis, mesma coisa aqui, ó, esse aqui também vira Crimson Head, então, vamos fazer ele explodir, não, não é esse, Beleza, explodiu, temos um zumbi aqui atrás também, ó, pessoal, então, eu atirei ele e ele caiu, velho, olha só, esse aqui não vira Crimson Head, então, vamos matar, mas, de qualquer forma, vamos tentar deixar aqui, vamos explodir a cabeça dele também, só para ficar legal esse detonado, explodindo a cabeça de todo mundo, beleza, e aqui temos uma Daga, vamos pegar essa Daga, também, deixa eu equipar a minha coisa e vazar daqui, beleza, e vamos entrar nesta primeira porta aqui, ó, eu recomendo que vocês matem esses daqui, esses daqui do, esse corredor aqui, sabe, esse primeiro corredor que a gente entrou, esse primeiro que a gente matou, então, recomendo que vocês matem ele, aqui temos um First Hit Kit, mas, a gente tem que entrar aqui nesta porta da direita. Lembrando, né, pessoal, se vocês não tiverem bastante granadas, como eu tinha agora, vocês tentem explodir a cabeça deles com um simples tiro de Shotgun, se não conseguirem, apenas, vocês terão que matar eles mais pra frente, como o Crimson Head, mas, daí, se vocês tiverem bastante pala, como eu tenho aqui, não tem problema, é só vocês atirarem neles. Aqui temos os dois raios-x, vamos pegar esses dois raios-x, temos aqui um memo em cima da mesa, temos aqui, ó, To use the electronic door, place the initials in alfabetic order. Para usar as portas eletrônicas, coloque as iniciais em ordem alfabética. O que que dizer isso? Primeiro, vamos ler, então, aqui, este file. Beleza? John Ada, como vocês viram, ele está dizendo ali que o login é o John e a Ada é o password, né, que o John usou, e, como eu estava dizendo aqui, temos que botar em ordem alfabética. O que a gente tem que fazer? A gente tem que checar aqui, ó, esse aqui é o do Alex, né, o raios-x do Alex, esse aqui é o raios-x do Ed. Então a gente tem que colocar em ordem alfabética. Primeiro o A, depois viria, viria, né, no caso temos aqui o do Clark e temos aqui o do Gale. Então, depois do A vem o C, depois vem o E, que é o do Ed, e depois, então, o do Gale. Beleza? Agora a gente vai ter que vir aqui acender essa luz, a luz negra aqui, beleza. Temos aqui as partes brilhando, né, a parte do Alex brilhando, a parte do Clark brilhando, a parte do Ed brilhando e a parte do Gale. Então a gente vai vir aqui, a gente vai decorar quais partes estão brilhando de cada um. E vamos ver aqui, ó, a parte do Alex que estava brilhando era o Colum. Vocês podem ver, é o Colum. Então vocês anotem a letra C, né, que é a inicial do Colum. A parte do Clark que estava brilhando era o Esôfagos, vocês anotam a letra E. A parte do Ed era o Liver, que é o fígado, né, então anotem a letra L. E a parte do Gale era os pulmões, que então é Langs, anotem a letra L também, que fica, então, C-E-L-L, CEL. Então este é o outro password que temos que levar conosco. John é o login, Ada e CEL os passwords. Então a gente sai aqui, vamos entrar nessa porta dupla. Vamos passar por aqui e entramos nessa porta dupla. Aqui temos balas de Magnum, pessoal, que eu recomendo pegar. Aqui em cima da mesa temos um file, vamos ver. Beleza, vamos acessar o computador. Vamos colocar então o login de John, como estava no file, né, John. Vamos colocar Ada como password. Beleza, vamos então acessar essas duas salas, vamos desbloquear, vamos destrancar estas duas salas. Vamos destrancar então a B2F. A B2A vem a que precisa de senha, que é a que nós pegamos, C-E-L-L, CEL. Beleza, e vamos destrancar a B3F, que não precisa de senha. Beleza, destrancamos as duas portas e vamos sair então do computador. Aqui atrás, pessoal, temos mais uma granada, para quem quiser. Vamos pegar aqui. Beleza. Vamos sair agora. Beleza, vamos voltar aqui por este corredor. Vamos entrar nessa porta dupla novamente. Beleza, vamos entrar nessa porta pequena que nós acabamos de trancar. Essa aqui foi uma das portas. Essa aqui é a B3F. Essa aqui é a B3F, que nós acabamos de trancar pelo computador. Temos aqui um zumbi. Esse aqui não vira C-E-L, então não é necessário realmente usar uma granada com ele. Vamos apenas explodir a cabeça dele ou matar normalmente. Beleza. Vamos tirar aqui. Temos aqui balas de magnum. Temos aqui o slide filter. E temos um file. Aqui também temos um Nintendo GameCube. Para quem não sabe, isso aqui é um Nintendo GameCube. É exatamente a mesma aparência de um Nintendo GameCube. Só que aqui no jogo ele está sendo usado como se fosse um aparelho que desbloqueia uma porta. Vamos entrar em usar então um dos modisques. Nossa. Nele. Tanto faz, tá pessoal, qual modisque vocês irão usar. Uma coisa que vai mudar é que, tipo assim, se você usar o modisque A ou o modisque X ou usar o modisque Y, uma coisa que vai mudar é que você vai mudar qual tranca que você destravou, né? Mas isso não importa porque a gente vai usar os três modisques. Pode ver, é exatamente ali onde a gente tem que ir depois. A gente vai usar os modisques para se trancar essa porta. Mas por enquanto vamos voltando aqui. Vamos sair dessa porta. Beleza, vamos subir agora. Como a gente matou todo mundo, né? Não vai ter nenhum Crimson Head aqui, então... Vai ser sussa a gente passar por aqui de novo, né? Vamos entrar aqui nessa porta que nós destrancamos. Essa porta aqui é a que precisou de senha, né? Que era a B2F. Vamos entrar aqui. Aqui nessa prateleira da direita temos um modisque. Na prateleira da esquerda temos um mapa do laboratório. Nessa prateleira aqui, nessa parede, temos um file. Beleza, também temos um first aid spray em cima da mesa. E temos que usar o projetor agora. O reto projetor. Vamos ver alguns slides da Umbrella, né? Mostrando aqui alguns experimentos, como o Cereberus, o Neptune, o Hunter e o Tyrant. E também a equipe da Umbrella. Como vocês podem ver também na direita ali, tem o Wesker. Isso não é novidade pra ninguém. Temos aqui o código de barras. Vamos usar então o Slide Filter. Vai ficar tudo vermelho. Vamos descer tudo até o código de barras. Temos aqui o número 8462. A gente pega o 8462. A gente vem nesse painel e vamos usar a mesma sequência de números. 8462. Beleza, a porta abriu. A gente pode entrar nela. E vamos pegar a key, né? Vamos pegar aqui uma key. A laboratório key. E vamos usar a fita do Kennedy aqui nesse computador. Para assistir o que o Kennedy tinha na fita do Kennedy. Como vocês puderam ver, não é nada demais nessa fita, né? Mas mostram o Kennedy sendo canibalizado ali pelo primeiro zumbi. Então, vamos sair daqui agora. Depois que pegamos a laboratório key, vamos sair. Vamos descer novamente. E vamos desestancar as portas que tem nesse corredor com a laboratório key. Primeiro desestancamos essa. Beleza. E vamos descartar, desestancando essa aqui também. Vamos descartar agora, já que não precisamos. Vamos entrar. Aqui, pessoal. O certo seria vocês empurrarem essas prateleiras, ó. Para poder acessar aquele ali. Só que nós vamos fazer mais simples. Vai ser mais fácil. Não vamos perder tempo para ficar empurrando. A gente vai subir aqui. Vamos passar pelo duto. Aqui nessa sala não tem nada. Apenas um quimera. Então, corram. A gente entra aqui nessa primeira aqui. Vamos descer. Vamos pegar ali as balas de shotgun. Beleza. Pegando as balas de shotgun, a gente volta. Vamos entrar de novo. Agora, a gente vai para o fundo aqui. E a gente entra nesse último duto. Aqui a gente vai descer também. Beleza. Aqui terá uma granada. Uma granada, na verdade. E também vai ter outro Nintendo Game Tube. Para que a gente possa destrancar a outra trava da porta. Beleza. Agora, destrancando, pessoal. A gente vem aqui, ó. A gente volta pelo mesmo lugar que a gente veio. Antes que o quimera nos acerte. Antes que o quimera desça e nos acerte. Vamos continuar aqui. Vamos sair pelo último duto. Ó. Sai por aqui. Beleza. E agora a gente sai pela porta. A gente entra aqui nessa porta que a gente tinha trancado antes. Aqui haverão dois zumbis. Então, matem eles. Não é realmente necessário matar o de trás lá. Esse aqui eu recomendo que vocês matem sim. Vamos matar ele mesmo. Mas eu vou matar também o que lá de trás. Beleza. Explodir a cabeça dele aqui. Beleza. Aqui dentro dessa sala, pessoal. Há balas de shotgun. Um first aid spray. Um save, né. Uma máquina de escrever. E um key ribbon também. Tem um key ribbon aqui dentro. E além do baú. Mas como a gente não precisa realmente entrar aqui agora. A gente vai continuar. Vamos continuar por aqui. Vamos descer. Vamos entrar nesta porta. Vamos pela direita aqui. Ia virar um quimera aqui então. A equipe é só chato. Eu não sei porque eu desequipei ela. Eu sou burro. E atirem nele antes que ele atire em vocês. Antes que ele tire bastante danos de vocês. Tirando duas vezes ele morre. No máximo três tiros dele. Ela leva pra morrer. A gente vem aqui no fundo. E pegamos este recipiente que tem aqui. Que está vazio. Vamos pegar aqui. Beleza. E agora a gente tem que voltar lá onde estava. Onde a gente pegou na verdade. O slide filter. Aquele filtro que a gente usou no projetor. Vamos voltando então. Então por isso que eu recomendo que vocês limpem o caminho até lá. Por isso que eu matei este quimera. Por isso que eu matei este zumbi aqui. Por isso que eu matei aquele zumbi lá que tinha. Que estava naquele corredor lá. Que iria virar a Crimson Head. Então eu matei todo mundo para limpar o corredor. Para a gente poder voltar. Beleza. Vamos continuar aqui. O zumbi que eu estava me referindo era este aqui. Que estava aqui. Então eu matei ele. Recomendo que vocês façam isso também. Assim como aquele outro zumbi e aquele quimera. Vamos continuar. Vamos entrar aqui então. Na sala do slide filter. Tendo aqui a gente vem aqui ó. Nesta cápsula né. E vamos usar. Vamos checar ela na verdade. Vamos abri-la. E vamos usar o recipiente nela. Aqui pessoal. Quando vocês pegarem este recipiente. Aqui vai dizer ó. Vai mostrar aqui. Correr pode resultar numa explosão fatal. Então a gente não pode correr. Muito menos atirar. A gente não pode chacoalhar o bagulho. Se a gente tirar ou correr com ela. O bagulho vai explodir. E a gente vai morrer. A gente vai acabar o jogo para nós. Então recomendo que vocês não corram aqui. Recomendo não. Vocês não devem correr aqui. E também vocês não devem atirar. Se vocês atirarem vai tudo para os ares. Então é exatamente por isso. Que eu limpei o caminho. Para que a gente não precise atirar. E não fique perdendo vida. Contra estes zumbis. Se tivesse uns zumbis aqui. A gente teria. A gente não poderia atirar neles. A gente não poderia nos defender atirando neles. Então. A gente ia tomar bastante dano destes zumbis. Então. Vamos continuar aqui. Vamos caminhando. Recomendo novamente. Que vocês limpem o local. Antes de pegar. Este recipiente cheio. Beleza. Vamos continuando aqui. Esses. Pessoal. Esses zumbis aqui. Nesta parte. Esses dois zumbis que tinham aqui. Eles não viram com isso. São retos. Esses zumbis brancos. Que eles ficam peladão. Branco. Eles não viram com isso. Então não se preocupem com eles. De virar com isso. Se vocês querem matar. Explodir o acaso dele. Ou queimar. Ele não precisa. Porque eles não viram com isso. Esses zumbis brancos. Que são peladão. Também por isso que eu. Aqui matei este que merda. Para passar tranquilamente aqui. Beleza. Agora vamos checar novamente. E vamos colocar o recipiente. no lugar. Para ativar a energia. Agora sim. A gente pode correr. Voltar a correr. Antes de sair dessa sala. A gente vem para a esquerda. Para baixo aqui. Para a esquerda. Do Chris. E vamos entrar nesta porta. Entrem antes que os quimeras desçam. E atrapalhem vocês. Tentei ser rápidos aqui. Aqui há uma granada. Para quem quiser pegar. Bem aqui. Há uma granada no chão ali. Mas eu vou tentar ser rápido aqui. Para os quimeras não me pegarem. Mas fica a escolha de vocês. Matar os quimeras. Ou pegar a granada. Ou sei lá. Fica a escolha de vocês. Estamos aqui. A gente vem para cá. Vamos para o final aqui. Deste local. Vamos mexer no computador. E vamos ativar o computador. Para ativar o elevador. Beleza. Ativando. A gente vaza daqui. Antes que os quimeras enchem o saco. Beleza. A gente vem para cá. Tomando cuidado com os quimeras novamente. Agora em vez de sair. A gente vem para a direita. Temos aqui um outro Gamecube. E vamos usar o último modisco. Beleza. Destrancamos então ali as três travas. Então a gente tem que ir lá destravar. Então vamos sair daqui. Tendo cuidado novamente com os quimeras. Se vocês correrem. Eles não vão pegar vocês. Então tentei ser rápido. Tentei desviar deles. Para economizar a munição. Apesar que nessa parte de jogo. Já não é necessário muito. Economizar a munição. Porque a gente não vai usar mais a munição. A gente entra aqui na sala do save agora. Agora sim nós ainda devemos entrar na sala do save. E como eu falei. Temos aqui um First Hit Spray. Balas para shotgun. Vamos pegar. Mas realmente como eu falei. Não é necessário mais pegar. Temos aqui também um Winky Ribbon. Para quem quiser. E vamos mexer agora no nosso baú. Vamos pegar a nossa Magno. Deixa eu pegar aqui as balas de Magno. Vamos deixar a shotgun. Vamos pegar a Magno. Agora deixa eu deixar a Magno no primeiro local aqui. Beleza. E vamos pegar algumas ervas. E vamos deixar um espaço no inventário. Tem que deixar um espaço no inventário. Se vocês resolverem não salvar a Jill pessoal. Vocês vão ter que deixar dois espaços no inventário. Se vocês forem salvar a Jill. Vocês deixem dois. Não. Se vocês. Opa. Desculpe. Se vocês forem salvar a Jill. Vocês podem levar mais um item. Como eu vou levar aqui. Ó. Aqui. E aqui. Vamos combinar agora. Vocês terão que deixar apenas um espaço. Caso vocês salvem a Jill. Caso vocês não salvem a Jill. Vocês terão que ter apenas. Vocês terão que ter dois espaços no inventário. Por que? Isso vai se explicar mais para frente. Eu vou explicar mais para frente isso. Então eu vou deixar apenas. Eu vou deixar dois espaços no inventário. A escolha vai ficar para vocês. Então vamos sair agora. Agora a gente vai enfrentar o Tyrant no laboratório. Então. A Magnum com essa quantidade de bala aqui já basta. Porque na primeira aparição dele no laboratório. Ele cai com cinco tiros de Magnum. E depois ele vai cair lá com uns dez tiros. Ele já cai. E o Brad já toca a Rocket Launcher para você. Para você acabar o jogo. Aqui vamos ativar o elevador. Beleza. E vamos entrar agora. Caso a Rebecca estivesse viva. Caso a gente tivesse salvado a Rebecca. Ela estaria aparecendo aqui agora. Haveria uma cutscene. Dela falando com o Crazy. E pá. Uns bagulho louco. Lembrando que caso vocês queiram rever. Caso vocês queiram refazer o detonado aí. Basta voltarem lá na parte quatro. E se mencionarem que a Rebecca se salva. E vocês verão o final com a Rebecca viva. Aqui temos bala de shotgun. Mas eu não vou pegar porque eu não preciso mais. Vamos continuar aqui. Vamos abrir. Vamos entrar no laboratório na verdade. D. Wesker. Vamos lá. Chris, você torna isolado. Mas, de fato, você é um dos meus amigos. Obrigado. Desde quando, Wesker? Eu tenho medo que eu não sei o que você está falando. Desde quando eles estão te dando um emprego? Eu acho que você está um pouco confiado. Eu sempre estive com o Umbrella. E as estrelas eram o Umbrella. Não, ou seja, meus pequenos piggis. O vírus do Tyron que errou, poluindo todo o lugar. E, infelizmente, eu tenho que desistir os meus membros de estrelas. Você matou o Enrico com suas próprias mãos de mal! Você é um filho de uma puta! Enrico? Sim, eu sou um cara de verdade. Eu destruiria todos os estrelas, junto com todo o lugar. Eww. Time for show and tell. Get up. E aí, eu tenho que desistir looks. A forma de vida final... Tyrant. Wesker, você se tornou semelhante. Chris, você nunca vai entender. É magnífico. Come on, you test tube freak! Beleza, temos aqui então o Tyrant, vamos equipar a nossa Magnum. Pessoal, eu falei uma coisa errada agora. Como eu falei, ele vai cair com 5 tiros aqui. E eu falei que ele iria cair com uns 10, 11 tiros lá em cima no heliporto. Só que como vocês não salvaram a Rebecca, o Tyrant não vai aparecer no heliporto. O bagulho não vai explodir, a mansão não irá explodir. Ele caiu com 5 tiros, vocês podem ver. A mansão não irá explodir, então ele não irá aparecer no heliporto. Então vocês, 5 balas de Magnum, 1 Magnum sem mais balas reservas aqui. Já é suficiente para acabar o jogo. Então, só aí um erro que eu cometi, mas já está resolvido. Temos aqui que checar o ESCAD e pegar a Observation Note. Beleza. E temos aqui que pegar a Laboratory Key. Pegando a Laboratory Key, a gente vem aqui para o final do laboratório. da sala aqui e destravamos a porta no painel. Beleza. A gente vem para cá e agora a gente vai sair então. Vamos sair daqui. Beleza. Vamos continuar aqui. Opa. Está indo para a parede, Chris. Vamos descer pelo elevador. Então vocês podem ver, independente de qual final você faça com o Chris, o ESCAD sempre vai ser morto pelo Tyron. Então, para poder ver, o final do Chris não é o certo do Remake. Vamos continuar aqui. Vamos sair. Beleza. Vamos continuar aqui. Então é aí, pessoal. Agora a gente vai ficar escolhendo vocês se vocês querem salvar a Jill ou não. Então tipo, se vocês quiserem sim, a gente vai salvar a Jill. Se vocês escolherem não, a gente não vai salvar a Jill. E vamos dar o fora da mansão sozinhos, solitos. Beleza. Então escolham aí. Apertei um botãozinho que tem aí embaixo se vocês querem salvar a Jill ou não. Então vamos em direção à cela da Jill para libertar ela. Como eu falei, vocês precisariam de dois espaços no inventário caso vocês não salvem a Jill. Por quê? Porque esta chave vai abrir tanto a cela da Jill como a porta para o heliporto. Então ela vai ser descartada quando nós abrirmos as duas portas. E ela será liberado um espaço. Então a gente ficaria com o espaço sobrando. Se a gente não salvasse a Jill, essa chave não seria descartada. Então a gente teria que ter mais um espaço aqui que é o nosso caso agora. Só que como a gente vai salvar a Jill, a gente não realmente precisaria de mais um espaço. A gente não precisaria de dois espaços. Vamos então aqui, vamos destravar então as travas aqui. Beleza. Vamos agora abrir. Vamos descer aqui as escadas. Vamos descer aqui as escadas. E vamos então abrir a cela da Jill com a chave do laboratório. E vamos então abrir a cela da Jill com a chave do laboratório. Vamos lá. Você está bem? Chris. É o Wesker. Ele... Eu sei. Mas primeiro, vamos sair daqui. Apenas se vocês... Por exemplo, se vocês deixaram aqueles Crimson Reds vivos, né? E vocês estiverem com a Shotgun aqui. Vocês peguem ali para poder não matar eles. Ou sei lá. Vocês decidem se vocês querem pegar ou não. Mas se vocês não salvaram a Rebecca. O Tyrant lá em cima não irá aparecer. Vocês não precisarão matar. Vamos continuar. Vamos então seguir a Jill. Aquele First Sage Kit, tá pessoal? Tem duas... É uma combinação de duas ervas verdes. Então, se você quiser pegar. Pode pegar. Vamos subir aqui. Aquele First Sage Kit, tá pessoal? Tem duas... É uma combinação de duas ervas verdes. Então, se você quiser pegar. Vamos subir aqui. Beleza. E agora a gente vai em direção. Como se a gente estivesse indo em direção à mansão, né? Beleza. Vamos subir aqui as escadas. E vamos destrancar a porta com a chave e descartar. Aqui temos balas de shotgun e o First Sage Kit também para quem quiser pegar. Vamos continuar aqui. Opa. O Brad aí está se comunicando, dizendo que está sem combustível e que vai dar o fora daqui. Temos aqui o Fuse Unit. Por isso que a gente tinha que ter um espaço sobrando para poder pegar esse Fuse Unit. E usar aqui nesta parte. Vamos usar então. Eu vou cuidar de elas. Mas... Chris, você só se consertar com o Brad de algum tipo de grab, ok? Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL